Veja agora, no AGU Brasil, Procuradoria-Geral Federal atuou em quase 4 milhões de processos no ano passado, com destaque para a defesa do meio ambiente e ações regressivas. Consultoria-Geral da União cria câmaras para uniformização de entendimentos consultivos. E um debate no estúdio com o Subprocurador-Geral Federal Adler Anaximandro e com o Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, Arthur Mendes, sobre o trabalho da Advocacia-Geral em defesa dos direitos indígenas. O AGU Brasil está no ar! A Procuradoria-Geral Federal atuou em quase 4 milhões de processos no ano passado. Entre os destaques estão medidas em defesa do meio ambiente e ações para ressarcimento aos cofres da Previdência. Veja na reportagem. Ao longo de 2015, a Procuradoria-Geral Federal atuou em quase 4 milhões de processos. E algumas das vitórias judiciais tiveram impacto direto para a sociedade, como a participação em leilão que definiu a nova administradora da ponte Rio-Niterói. O órgão estabeleceu critérios que privilegiaram a empresa, que apresentou oferta de preço até 36% menor no pedágio cobrado do consumidor. No Tribunal Superior do Trabalho, a AGU conseguiu demonstrar que os juros que incidem nas ações trabalhistas devem contar desde o ajuizamento da primeira ação, que cobra diferenças salariais. A medida beneficia os trabalhadores e inibe o excesso de recursos na Justiça. A forma anterior era muito benéfica ao devedor, porque o que acontecia é que ele discutia a ação e os juros só começavam a contar do final da ação. E aí agora nós conseguimos convencer e demonstrar no Tribunal Superior do Trabalho que os juros do devedor, ou seja, do empregador que não assinou a carteira, que não pagou a contribuição previdenciária, deve remontar, deve começar a incidir desde a época que ele tinha que ter feito o pagamento. E aí, portanto, esse devedor que não pagou a época vai pagar valores muito maiores. Nós estamos calculando isso em mais ou menos R$ 1,5 bilhão ao ano a mais em pagamento de juros. Também em benefício do trabalhador e dos cofres públicos, a PGF ajuizou 407 ações regressivas no ano passado. A medida tem efeito pedagógico, já que as empresas condenadas são obrigadas a ressarcir o INSS pelos benefícios pagos às vítimas e familiares. A expectativa é de que, com decisões favoráveis, R$ 75 milhões retornem aos cofres da Previdência. Na proteção ao meio ambiente, a PGF atuou em conjunto com os órgãos estaduais e municipais na ação contra a mineradora Samarco e suas controladoras responsáveis pelo acidente na barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O órgão também garantiu investimentos de mais de R$ 109 bilhões no setor elétrico e assegurou que nenhuma ação judicial paralisasse obras de construção de usinas hidrelétricas durante o ano. Em 2016, a PGF deve consolidar uma atuação cada vez mais voltada para os interesses do Estado e da sociedade. Nós temos um julgamento muito importante em relação à violência contra a mulher, em relação ao INSS. O INSS tem uma política que está iniciando ainda, de processar maridos e cônjuges que agrediram mulheres. Obviamente, isso também vai se tender a outro tipo de cônjuge, mas mais em proteção à mulher. Nós estamos processando esse marido para que ele tenha que ressarcir a pensão. O caso já foi iniciado o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos com dois votos favoráveis e estamos esperando que nesse ano termine o julgamento, se Deus quiser, com um bom resultado para a AGU. E falando na Procuradoria-Geral Federal, 14 municípios do interior do país passam, a partir deste mês, a contar com unidades seccionais do órgão. As procuradorias farão a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações federais no âmbito dessas regiões, incluindo as áreas de consultoria e assessoramento jurídico. As unidades também poderão cobrar multas aplicadas por autarquias, como Ibama, por exemplo. Haverá novos escritórios em quatro municípios de São Paulo, dois de Minas Gerais, dois da Bahia e um a mais em cada um dos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A AGU obteve a condenação de ex-executivo da empresa Sadia por informações privilegiadas na negociação para a compra da Perdigão. Luiz Gonzaga Moura Jr., ex-diretor de relações com investidores da companhia, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a mais de dois anos de prisão e pagamento de multa de quase 350 mil reais. Ele foi acusado de comprar papéis da Perdigão na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, logo após uma reunião em que uma instituição financeira garantiu o financiamento para a Sadia adquirir o controle da Perdigão. O investimento foi de cerca de dois milhões de reais. A legislação tipifica como crime o uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado para conseguir vantagem indevida. A Advocacia Geral ressaltou que a atitude do executivo viola os princípios da confiança e da transparência de informações, além de ameaçar a estabilidade e a eficiência do mercado de capitais. Foi a primeira vez que um caso desse tipo foi analisado no STJ, o que estabelece um precedente importante para ações envolvendo irregularidades no mercado de capitais. Ainda cabe recurso da decisão. Um estudante branco que tinha se autodeclarado pardo para ingressar na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, teve a matrícula cancelada pela instituição de ensino. Vamos falar com o repórter Rafael Braga, que tem os detalhes. Oi, Rafael. O estudante entrou na justiça mesmo fugindo das regras do edital. Foi isso mesmo, Luciana. O rapaz chegou a ser aprovado no processo seletivo para o curso de Sistema de Informação por meio do programa de cotas. Só que ele não se enquadrava nas regras do edital justamente por ser branco e não pardo. Uma comissão de acompanhamento das ações afirmativas da Universidade Federal de Santa Maria recomendou que o candidato fosse impedido de se matricular. Insatisfeito, ele procurou a justiça para tentar reverter essa decisão administrativa, mas os procuradores da AGU conseguiram demonstrar a legalidade das providências tomadas pela instituição de ensino. A Advocacia Geral alertou que a possibilidade de os candidatos cotistas passarem por análise de uma comissão especializada estava prevista no edital e que este é um procedimento considerado válido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. A Justiça Federal concordou com a AGU e considerou que o estudante não conseguiu comprovar a identidade que havia declarado, ou seja, que era pardo. E agora um outro caso que chama a atenção de quem é servidor público e adquiriu no passado o direito àquela chamada licença-prêmio de três meses. Uma servidora já aposentada deixou para requerer o pagamento em dinheiro dos períodos não gozados desta licença somente 14 anos após se aposentar e perdeu o direito de receber em pecúnia. Isso porque o prazo para solicitar tal pagamento prescreve em cinco anos após o funcionário público desligar-se em definitivo das atividades. A aposentada até entrou na Justiça alegando que a contagem de tempo estava errada, mas a AGU argumentou que o prazo prescricional deve ser observado. Este caso serve de alerta para outros servidores que nunca gozaram da licença e ainda não pediram o pagamento em pecúnia. Faça isso antes do prazo de cinco anos a partir da aposentadoria. Luciana. Obrigada, Rafael. Os critérios adotados pela Câmara dos Deputados para a contratação de serviços via pregão eletrônico foram mantidos pela AGU. A empresa Vale Telecomunicações foi desligada da concorrência por não se enquadrar nas especificações do edital que previa companhias de pequeno porte. A AGU demonstrou na Justiça que houve omissão na apresentação do contrato social e alertou sobre a necessidade de se realizar o certame com rapidez para que a empresa vencedora pudesse prestar o serviço de transmissão de áudio e vídeo das emissoras de TV e rádio da Câmara dos Deputados. A Justiça Federal acolheu o recurso da AGU. E no próximo bloco, consultoria-geral da União cria câmaras para uniformizar entendimentos consultivos. E no quadro, a AGU explica o assunto é mutação constitucional. Não saia daí! Para evitar que advogados públicos adotem posições diferentes sobre os mesmos temas, a Consultoria-Geral da União criou a Câmara Nacional e as Câmaras Regionais de Uniformização de Entendimentos Consultivos. A AGU é o órgão da Advocacia-Geral responsável pela consultoria e assessoramento do Poder Executivo, além da representação extrajudicial da União. A criação das câmaras foi publicada no Diário Oficial da União. A principal função será decidir sobre questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Entre os temas comuns de discussão estão licitações e contratos em matérias tributária, administrativa e de pessoal. As câmaras, divididas em quatro regiões, também deverão resolver conflitos entre as consultorias locais. Se a divergência for mantida, a questão será submetida à Câmara Nacional. A ideia das câmaras regionais e da Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos é justamente a de dar organicidade, de dar articulação, de dar sistematicidade a todo esse corpo funcional de membros da AGU para que eles tenham condição efetiva de amadurecer em conjunto os entendimentos e devolver aos órgãos assessorados compreensões claras, objetivas, em tempo adequado e com segurança jurídica que tem como pressuposto, claro, uniformidade e coerência. Para garantir a segurança jurídica necessária aos atos e políticas públicas do governo federal, a Constituição Geral da União produziu mais de 96 mil manifestações jurídicas em 2015, entre elas, a utilizada para compor a ação que discutiu no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de dispositivos para desestimular a infidelidade partidária. Em média, a Ouvidoria Geral da AGU levou apenas 10 dias para responder às solicitações de informações de cidadãos no ano passado. Como prevê a Lei de Acesso à Informação, o órgão instalou 94 novos pontos de atendimento para receber pedidos de documentos ou informações. Também é possível fazer reclamações, denúncias, elogios e dar sugestões relacionadas à advocacia geral. No total, foram 6.300 demandas encaminhadas por cidadãos de todo o país. Além disso, 3.300 ligações telefônicas foram respondidas de imediato. A União não é obrigada a pagar débitos trabalhistas de empresas contratadas por órgãos federais. Esta foi a decisão da Justiça Federal em Brasília, depois que uma trabalhadora cobrou valores devidos por empresas contratadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República para construir e ampliar a rede especializada de atendimento da mulher. A autora da ação pedia que a União fosse responsabilizada de forma subsidiária pelas dívidas. Mas a advocacia geral argumentou que a companhia não foi contratada como terceirizada e sim como prestadora de serviços em obra da própria União. A AGU participa do mutirão do governo federal no combate ao mosquito Aedes aegypti. Além de visitar municípios e dar orientações à população, os dirigentes da advocacia geral também estão investindo na capacitação de servidores, com palestras e exibição de vídeos. Tudo para eliminar possíveis criadouros do mosquito nas instalações do órgão, em áreas vizinhas e também nas residências dos servidores. A limpeza geral dos edifícios ocupados pelo órgão ocorre desde 28 de janeiro. O advogado-geral da União Substituto, que participou de ações em São José do Rio Preto, em São Paulo, falou sobre a mobilização. O Zika vírus, o chikungunya e a dengue são doenças. Não basta nós olharmos e buscarmos uma cura, uma vacina. Elas são todas advindas de um mosquito que as transmite e que pode vir a transmitir, inclusive, outras doenças. Então é essencial que toda a população se conscientize, que adote medidas preventivas para que esse mosquito não possa se reproduzir. E é importante demonstrar que todos, um país unido, consegue vencer esse mal que está assolando o Brasil. Hoje no AGU Explica, o advogado da União, Rodrigo Rauer, fala sobre mutação constitucional. Você sabe o que significa mutação constitucional? A AGU Explica. A Constituição Federal é o principal diploma normativo que organiza e estrutura a sociedade. Por isso, ela tem que ser dotada de certa estabilidade, para garantir a segurança jurídica das pessoas. Aqui no AGU Explica, a gente já tratou de diversos temas constitucionais, como habeas corpus, princípios que regem a administração pública, direitos individuais, separação de poderes. Ocorre que, para acompanhar a evolução da sociedade, a Constituição pode ser alterada. Provavelmente, você já ouviu falar de emenda constitucional. A emenda nada mais é do que um processo formal de modificação da Constituição, que se utiliza de critérios e procedimentos pré-estabelecidos para alterar o texto constitucional, contando com a participação tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal. No caso da emenda, o texto da Constituição Federal é alterado. É o que aconteceu, por exemplo, com a emenda constitucional 45, a famosa reforma do Poder Judiciário. Ocorre que, além desse procedimento formal de alteração da Constituição, ela também pode ser alterada de modo informal, sem a necessidade de um processo legislativo. A constante evolução da sociedade, alteração de valores religiosos, morais, fatores econômicos, tudo isso faz com que a Constituição tenha que se adequar à realidade em que ela se insere. É nesse ponto que entra a mutação constitucional. Nesse caso, não há alteração do texto da Constituição. altera-se apenas o sentido que se dá à norma constitucional. No caso do Brasil, como cabe ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre temas constitucionais, ele tem sido grande responsável por aplicar a mutação constitucional. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Mais dicas de conceitos jurídicos você encontra no perfil da AGU no Facebook. Um dos últimos destaques foi sobre os princípios orçamentários, que encontram fundamento no artigo 167 da Constituição Federal. Entre eles se destacam o da exclusividade, universalidade e anualidade. O post teve 650 curtidas e 280 compartilhamentos. Fique por dentro e participe! Curso de Orçamento Público à Distância será oferecido de 7 de março a 11 de abril, com carga horária de 70 horas. São 50 vagas e as inscrições vão até o dia 29 de fevereiro. Em comemoração ao Dia Nacional da Advocacia Pública, haverá palestras em Brasília em 7 de março, no auditório da Escola da AGU. No Recife haverá curso sobre o novo Código de Processo Civil, de 3 a 31 de março. Para mais dicas de eventos e cursos, é só acessar o site da AGU. No próximo bloco, uma entrevista aqui no estúdio com o Subprocurador-Geral Federal Adler Anaximandro e com o Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, Arthur Mendes, sobre o trabalho da AGU na defesa dos direitos indígenas. Até já! A ação do IBAMA é uma ação muito difícil, muitas vezes, que contraria interesses poderosos pelo país na defesa do meio ambiente. E o suporte que a AGU, através dos procuradores federais que atuam conosco, junto com nossas equipes, pelo Brasil inteiro, seja no desmatamento na Amazônia, na questão da pesca no Ceará, na defesa dos nossos licenciamentos ambientais, tudo isso, é algo que dá muita tranquilidade fazer esse trabalho delicado que o IBAMA tem que fazer e também contrariar, muitas vezes, muitos interesses poderosos. A Procuradoria-Geral Federal é o órgão da AGU responsável em atuar em defesa dos direitos indígenas, como a demarcação de terras. No ano passado, os procuradores federais conseguiram vitórias no Supremo Tribunal Federal e resolveram conflitos em estados como Amazonas, Pará e Mato Grosso do Sul. Sobre este assunto, eu converso agora com o Subprocurador-Geral Federal, Adler Anaximandro, e com o Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, Arthur Mendes. Muito obrigada pela presença. Para começar o nosso bate-papo, doutora Adler, o senhor pode fazer um balanço da atuação da Procuradoria-Geral Federal? Houve um destaque para a atuação na defesa dos direitos indígenas. Sim, primeiramente, é sempre um prazer poder vir aqui aos estúdios da TV AGU falar um pouco sobre a PGF. De fato, o ano de 2015, apesar de ter sido um ano um pouco atípico para a instituição e para a própria carreira, foi um ano onde nós pudemos desenvolver algumas atividades gerenciais que gostaríamos de ter implementado na reestruturação da Procuradoria, com a redefinição do papel de algumas unidades, mas também foi um ano de muito trabalho judicial e na área de consultoria. Nós tivemos alguns destaques na área de contenciosa, como acompanhamento de leilões, do Enem, mas nós também demos muita ênfase à área social, a área onde as políticas públicas voltadas mais ao lado social do Estado foi evidenciado, como no caso especificamente da FUNAI, no caso da Fundação Cultural Palmares, que cuida da questão dos quilombolas. Nós tivemos uma atuação muito próxima à FUNAI, atuando em diversas questões, em acordos extrajudiciais, em ações judiciais, acompanhando o desdobramento de decisões da FUNAI. Então, foi um ano bastante produtivo nessa área e que a gente conseguiu levar a cabo muitas políticas públicas desenhadas e delimitadas pela FUNAI. E essa parceria entre a FUNAI e a AGU também evita conflitos e até mortos nas disputas entre fazendeiros e indígenas. Quais casos foram mais emblemáticos, mais difíceis de se encontrar uma solução? Bom, inicialmente, em nome da FUNAI, eu queria agradecer o convite. De fato, Luciano, nós temos uma atuação muito forte da AGU, da FUNAI, e a resolução desses conflitos, muitas vezes, evitam situações de conflito aberto, ou seja, mortes ou até mesmo situações mais graves de um contexto de genocídio, como aconteceu em outros casos. Nós temos a situação, por exemplo, vivida no Mato Grosso, no caso dos índios Chavante e Marwatzede, onde eles puderam, depois de uma luta de muitas décadas, recuperar a sua área, que havia sido esbulhada na década de 60. Nós temos o caso de Apiterewa, que é uma terra indígena no Pará, terra essa que está sendo, nesse momento, estrusada, os invadores estão sendo retirados também, graças à atuação forte da AGU na defesa jurídica. E temos também casos no Mato Grosso do Sul. Aí são diversas situações onde algumas decisões judiciais liminares foram adiadas, o seu cumprimento, em função também da atuação da AGU, o que nos permite agir com mais tranquilidade na resolução do conflito. Inclusive, há casos que foram parar no Supremo Tribunal Federal, não é isso, doutor? Sim. Principalmente o caso de Apiterewa, a AGU e a PGF atuaram em 120 processos, revogando liminares que determinavam a permanência de não índios dentro da terra indígena. Então, nós conseguimos atuar em mais de uma centena de casos no Supremo, revertendo essa situação e permitindo que, dentro daquela área delimitada para aquela comunidade indígena, só ficassem os indígenas. Esse processo agora já está em fase de execução. Nós já temos uma força estatal lá, trabalhando na extrusão dessas pessoas que não são índios. Mas isso só foi possível através de uma batalha no Supremo Tribunal em mais de 100 casos. Em quais estados a situação é mais crítica hoje? Eu acredito que, em termos de questão indígena, são os estados realmente do Amazonas, Pará e Mato Grosso do Sul. Mas a questão indígena não se restringe a esses estados. Nós estivemos atuando também num caso na grande São Paulo, onde nós precisávamos defender uma determinada comunidade indígena e tivemos que entrar com uma ação judicial contra um determinado proprietário que pretendia tirar alguns índios de uma comunidade que era tradicionalmente ocupada. Então, existem grandes polos onde isso é mais evidente, mas a questão indígena é distribuída no país inteiro. E o fato da PGF ter uma projeção nacional facilita o acompanhamento desses casos. Também há casos que é preciso comprovar a regularidade da demarcação de terras. A terra já foi demarcada, mas ainda assim há processos na justiça. Isso. Até hoje em dia, quase todas as demarcações são contestadas, primeiramente administrativamente, junto ao Ministério da Justiça, mas não obtendo êxito nessa contestação, recorre ao judiciário. Então, essa pauta de terras tendo necessidade de defesa judicial, ela tem aumentado. Ao lado da defesa antropológica tem a questão jurídica, a parte jurídica. E para isso a gente recorre sempre à AGU, é a AGU que faz essa defesa. O tema indígena, por si só, é muito polêmico. Ele às vezes coloca em lados contrapostos interesses do agronegócio, dos indígenas, de empreendimentos hidrelétricos, de infraestrutura. Então, a atuação tanto da FUNAI quanto da AGU, a FUNAI, na formatação da política pública. E a gente, na questão da definição jurídica, na atuação jurídica em prol dessa política pública, é sempre tentando preservar os direitos indígenas, as competências próprias da FUNAI, mas tentando, de certa forma, também apaziguar essa situação jurídica, que por si só já é bastante complexa. Além dos fazendeiros também, que é comum, conflito, também há conflito com empreendedores, na hora de construir uma estrada, por exemplo. O empreendedor, às vezes, é também um ente público, como é o caso do DENIT. Então, às vezes, a AGU atua nos dois lados, justamente buscando essa conciliação. Enfim, esse aspecto que possa permitir a implementação da política da defesa dos povos indígenas e também a questão da infraestrutura do Estado, que precisa ser preservado, precisa ser ampliado. Então, se o doutor Adler quiser comentar alguma coisa, mas a AGU também, muitas vezes, ela está dos dois lados da questão. Nós tentamos exatamente, quando esse empreendedor ou quem atua nesses casos é um órgão público, a gente tenta, seja dentro da PGF, dirimindo controvérsias jurídicas, seja dentro da Câmara de Conciliação, da CKF, aqui da AGU, fazendo a própria intermediação desse conflito. Mas tudo voltado, pretendendo, buscando sempre garantir os interesses dos povos indígenas e garantir, na medida do possível, a política desenvolvimentista também, que é do interesse do Estado. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. E o AGU Brasil fica por aqui. Você encontra mais notícias no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Para as sugestões de reportagem, o e-mail é agutv.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.